Música 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 Então quando você, durante o final, o processo de trabalho e formação ao mesmo tempo, né, porque a gente trata de formação no espaço de trabalho, você consegue priorizar a formação separando o espaço de trabalho, isso sim ou sim é muito potente e pode trazer resultados muito positivos para o SUS em geral. Uma importância dessa especialização é a gente sempre qualificar o serviço da atenção primária, então a gente pode trabalhar na ponta, é um serviço mais complexo e é interessante a gente, além de ter mais estrutura, é a capacidade, né, a realização do médico para tratar do mesmo usuário. O mais importante é que eu consigo perceber com esse programa de planificação é poder mudar as práticas das profissionais de saúde, é ver o resultado de todo esse investimento de aplicação no retorno para a população, de como os profissionais podem modificar as suas práticas e podem atender melhor a população. Bom, o balanço que eu faço é, finalmente, de um dever cumprido. Foram ao todo quase 140 trabalhos de conclusão de curso apresentados que o objetivo maior do PEP-SUIS foi alcançado, que é melhorar a qualidade da atenção, do serviço, de quem atua, né, beneficiando assim a população. É isso, é dever cumprido, é satisfação, é ver que, no fim de tudo, o trabalho vale muito a pena e que a gente precisa continuar investindo na educação permanente, investindo no SUS. e que a gente precisa investindo na educação permanente,